Gente querida, gente boa de Deus, você que veio hoje aqui, talvez esteja com muita fome, 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 se sentindo sem energia, espiritualmente desnusprido, psicologicamente drenado, vocês ainda perdem tempo brigando, as brigas da burrice, quando o que todo mundo precisa é só comer, vamos desistir de ficarmos lutando uns contra os outros, ideologizando a fome e a comida, vamos comer, comer e a vida volta, com graça todo mundo é servido, não perco oportunidade de comer e deixar comer, você que está aqui hoje, se você veio aqui, provavelmente foi porque você teve a notícia de que tem um caldo de misericórdia, de graça, de amor no Senhor Jesus para você, mas é muita briga, você está viciado no espírito da religião, então ao invés de se alimentar do evangelho, você fica gastando tempo com os conflitos, os ódios da religião, os preconceitos uns contra os outros, até que a misericórdia prevalece sobre o juízo e a gente começa a ver o bem que faz e aí só mesmo a idiotice satânica pode fazer alguém decidir continuar fechando o coração, preferindo a briga ou conflito, usando colheres que não se voltam sobre a boca, que não alimentam ao próprio indivíduo, bom, ninguém consegue se autoalimentar, é por isso que nós estamos aqui para alimentarmos uns aos outros, você tem comidas que eu preciso e eu tenho comidinhas que você provavelmente precise, ao invés de ficar com o espírito da hostilidade cada um querendo se servir da sua própria ideologia, por que que a gente não joga a tolice de lado e serve o pão na boca uns dos outros e a vida vai se colorir para todos nós, em nome de Jesus, esse é o espírito que eu peço ao senhor que prevaleça agora no coração de todo mundo que está me assistindo, seja ao vivo, seja depois gravado, você agora que me vê às 10 horas da manhã no Papo de Graça me vê ao vivo, por isso pode abrir seu coração aqui no chat, os que verão as gravações que se perpetuam e atravessam gerações, aonde quer que você ouça, em qualquer que seja o momento histórico que você vem ouvir, fique sabendo, o que você acabou de ver e de ouvir é um princípio espiritual que só a sabedoria de Deus no Evangelho impõe na nossa mente, do contrário a nossa vocação egótica, até mesmo na hora da miséria e da carência, frequentemente a gente a gente prefere morrer de inanição, a atravessar o fosso do preconceito e alimentar o irmão para que ele me alimente, porque Deus determinou que ninguém tem colher autossuficiente para fazê-la voltar à própria boca e que o pão é nosso, é para ser compartilhado, porque o Pai é nosso e porque a gente só se nutre de Deus quando o nosso coração tem a decisão não eugênica de tratar a cada outro próximo como sendo superior a mim mesmo em amor e alimentá-lo e desejar a ele o bem que eu quero que seja feito a mim eu vou rodar só mais uma vez essas imagens simples e singelas, carregadas de uma sabedoria infantil na apresentação e profundamente cheia de evangelho, o bem que você quer que os outros façam a você faça você primeiro a ele, porque enquanto você achar que é autossuficiente você não se alimenta do pão da vida, essa graça de vida é comum e ela só realiza o bem proposto se nós nos desarmarmos, desarmarmos dos nossos preconceitos e aceitarmos a nossa vocação não eugênica a vocação de igualdade, porque de um só ele fez todos nós e para com o nosso Pai não há acepção de pessoas VNVTV, o canal é você VNVTV, o canal é você